Hoje vamos fazer uma receita rápida e deliciosa. Essa fica pronta na hora. Impressionante. Em três minutos. Vamos lá, Henrique? Vamos. Vamos lá. O primeiro passo é derreter a gelatina na água quente. Isso mesmo. E aí você me explicou que é para cada sachê de 20 gramas de gelatina, 100 ml de água quente, isso? Isso. Então aqui no caso são três sachês de 20 gramas, 60 gramas de gelatina de sabor de tutti-frutti, para 300 ml de água. E pode ser de qualquer sabor. Qualquer sabor? Que você quiser. Perfeito, então toma. Você falou para mim que gosta de tutti-frutti, separei para você de tutti-frutti. Eu gosto de morango, separei para mim de morango. Então aqui a minha são 500 ml de água quente e 100 gramas de gelatina sabor morango. Vamos lá? Aqui a água tem que ser quente para derreter, né? Então vai. Afasta que esse pó engasga. Eu pelo menos sempre engasgo com esse pó. Eu não. Você não? Você está forte mais que eu. Vamos, mistura bem. Henrique, você falou que esse mousse fica pronto na hora. Fica. Revela agora o segredo para eles ou não? Acho que é no final. No final? Então está bom. Então vamos misturar bem. O meu está pronto, Henrique. O meu também. Agora eu vou revelar o segredo, Luciano. O segredo é meio copo de gelo. Meio copo de liquidificador de gelo? É. Isso aqui é o segredo? Vai ficar o almoço durinha? Vai. Então vamos. Então aqui, ó. Esse é para você e esse é para mim que tem mais. Agora a gente vai colocar metade do leite condensado aqui no gelo, porque a minha receita, né? É metade. É, a receita dele é minha receita. A minha é inteira. Então, no gelo eu vou colocar um inteiro e ele vai colocar meio no dele, ó. Olha que bonito, Henrique. Vocês viram, né? Aqui o azul nós estamos fazendo meia receita. Então aqui já está tudo pronto. Vamos pôr aqui, Henrique? Bora. Ele escolheu tutti-frutti. Diz que gosta mais de tutti-frutti. E agora a gente vai bater, Henrique. Preparado? Vai, pode bater. Travou o liquidificador, você viu? Ó, não vai mais para canto nenhum, gente. Olha isso, que legal. Ficou bom, né, Henrique? Bom. A gente vai colocar aqui na forma, ó. Henrique, do céu. Segura aqui, Curi. Isso. Olha, gente, a consistência é muito boa. Muito, muito boa. Olha. O do Henrique já está pronto, gente. Já vamos informar, Henrique? Bora. Bora? Bora. Uh, uau. Oh. 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 Que lindo. Ficou lindo, não ficou Henrique? Ficou. Mas você vai se servindo, porque eu não posso perder a minha receita ali também, ó. Corta aí um pedaço para você, por favor. Cortou? Cortei. Ah. Come aí e me fala o que você achou. Agora eu vou no meu aqui, senão vai desandar também. Está muito gostoso. É refrescante, né? Geladinho, né? Ó, fica bem de corte, está vendo? Ó. Nossa, parece que a gente está na praia, né? Quero essas padinhas de praia. Do Henrique já ficou pronto. Nós já até comemos, né Henrique? Um dia. Gostoso, né? Gostoso. Agora eu vou fazer o meu. Então, uma lata de leite condensado, um pouquinho mais que meio copo de liquidificador, e agora a gente vai pôr a gelatina derretida. É sensacional essa receita, gente. Nossa, quase transbordou. Repita, gatinho. Agora sim, agora vamos bater de novo. Travou. Pelo amor de Deus, desliga o liquidificador, porque senão queima. Sentiu o cheiro? Sentiu o cheiro aqui, né? Agora a gente vai transferir pra cá. Ó, já está duro, ó. Está vendo? Está vendo? Já virou a mousse, ó. Ó. Tantão, Henrique. Ó. Ó o tanto. Pode desinformar? Sim, pode. Quer desinformar você? Chegou? Deu certo? Eu estou pegando aqui embaixo. Já! Tchan, 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 tchan! Olha aí, gente. Está vendo? Não dá pra ficar mais sem sobremesa pra criançada. E fica pronto muito rápido, né? Eu experimentei a sua. Você experimenta a minha. Ok. A sua tá com uma delícia. Hum, vem. Olha, gente. Fica de corte mesmo, ó. Nós não levamos a geladeira. A gente só bateu. Vem, Henrique. Pode servir. A honra é pro nosso convidado. Ó, gente. Mostrar aqui. Fica super durinho, ó. Rápido. Em três minutos, gente. Ai, não vou fazer uma sobremesa porque eu estou com preguiça. Ah, não. Agora não tem mais motivo pra ter preguiça, não. Porque essa aqui é muito fácil. Ó, ó. Hum. Hum. Nossa, que delícia. Você gostou mais de qual? Ah, de tudo frutos. E eu gostei mais do de morango. Então nós dois empatamos. Faça que a receita é top. Isso. Faça que a receita é top, meus amores. Ó, sem gastação de tempo, sem muitos ingredientes. Uma delícia, né? Aham. Nossa. Passar só esse restinho de tarde comendo esse doce, né, Henrique? Eu quero aproveitar pra agradecer você, é claro, pela participação maravilhosa em mais um vídeo nosso aqui no canal Culinária em Casa. Muito obrigada. De nada. Sempre uma honra te receber, viu? Quando você quiser gravar, é só bater aqui na porta. Você mora aqui do meu lado, né? Moro muito perto, né? Quero agradecer também a sua família, com certeza, que te trouxeram aqui pra você gravar comigo. Só tenho a agradecer, viu? Ó, Leandro, um beijo no coração. Jaqueline, muito obrigada pelo carinho, filho de vocês. É uma bênção, é uma pérola. Sempre muito educado quando encontra a gente no condomínio. E é o meu amigo. Sempre que ele quiser, vai estar gravando comigo, viu? Um super beijo também pras suas irmãzinhas, pra Alicia, pra Melina. Ó, família de ouro, que Deus continue abençoando poderosamente o lar de vocês. E agora, Henrique, nós vamos lá agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. Vamos lá? Bora. E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmos 23, e diz assim, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Amém! Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e... Até mais, galera! Até o próximo, gente! Um beijo no coração de vocês. Obrigada, viu, Henrique? De nada. Foi ótimo. Ó, com carinho, ó, o chefe Henrique. Prazer, viu? Henrique, ó, tá aqui autografado. Todo o meu amor, todo o meu carinho, na dedicação desse trabalho aqui, que é o livro Culinária em Casa, o Sabor de um Sonho. Esse livro aqui começou como um grande sonho. E hoje ele é uma realidade. Então, acredite em todos os seus sonhos. Tudo aquilo que você imaginar, que você entregar pra Deus, vai ser próspero na sua vida. Você vai realizar. Amém? Amém, amém. Que lindeza da tia!